Eu já volto. Emily! É ano novo. Vamos pra cabana. Estamos perdidos. Não é tão ruim. Por acaso, mas alguém chegou? Não. Por quê? O Michael não é pro seu pico. Tenha muito cuidado hoje. Você conhece as histórias. Sofia? Há 20 anos, muitas pessoas foram mortas aqui. Vão embora daqui. Saiam desse lugar. É véspera de ano novo. E a gente só quer se divertir. Olá! Encontre alguma coisa. Isso vai servir. Você não deveria estar aqui. Fiver e 100 segundos. Fiver e 100 segundos. Fiver e 100 segundos.